Com Heródoto Barbeiro. Heródoto Barbeiro, chegando aqui com a gente para a gente tomar nota. Bom dia, Heródoto. Tudo bem? Paulo, tudo bem. Estamos aí. Heródoto, a gente sabe que os bancos, os grandes bancos, estão fechando muitas agências bancárias por aí. E a pandemia também acabou colaborando com esse movimento, entre outras razões. Agora, 16 milhões de contas foram abertas nos últimos meses. Não são números meio contraditórios? Como explicar esse fato? Olha, Mauro, aparentemente sim. Eu até contei aqui outro dia, fecharam exatamente 2.351 agências bancárias. Até contei aqui na avenida, aqui perto da minha casa, tem várias agências, está tudo fechado. Olha, o que será que está acontecendo? Está virando tudo farmácia, viu? É, farmácia tem bastante... Está virando farmácia. Lá na minha rua, as agências estão virando tudo farmácia. Agora, é uma tendência do mercado, né? Cada vez mais a gente está com dor de cabeça, a gente vai... Quando a gente tem dor de cabeça, a gente vai na farmácia. Quando a gente está com dor no bolso, a gente vai no banco. Mas sabe o que é uma coisa interessante? É o seguinte. Bancarização, ou seja, as pessoas terem pelo menos uma conta bancária, é sinal também de participação da vida social. necessariamente é a participação. Para ter uma ideia, nós somos mais ou menos 213 milhões de habitantes do país. Nós somos... tem 182 milhões de conta bancária. 182 milhões. Portanto, está fazendo uma rápida continha aqui. A gente tem 31 milhões de pessoas no Brasil que não tem conta nenhuma. 31 milhões. Agora você vai dizer, bom, mas nesses 182 de contas, 182 milhões, tem gente que tem mais de uma conta, tem duas contas, tem três... Não, não, não. O que conta é o único CPF. Com o mesmo CPF, você abre uma conta, duas, três, sei lá quantas você vai precisar. Mas só conta uma. E, ainda assim, estamos longe de ter uma bancarização maior. Portanto, provavelmente, duas coisas mexeram com o mercado. Primeiro, pandemia. As pessoas, então, preferiram entrar no banco por causa da pandemia. Segundo, que teve também agora a extensão do chamado Auxílio Brasil. Muita gente que está cadastrada para receber não tinha conta bancária. Aí teve que abrir a conta bancária para poder receber o Auxílio Brasil. Então, isso fez uma expansão maior das contas bancárias no país. Mas, de qualquer forma, é bom a gente lembrar o seguinte. Os bancos também estão cada vez mais tecnológicos. As pessoas nem precisam ir em uma agência, também fecharam, porque os bancos estão tudo dentro dos telefoninhos celulares. Fica fácil mexer, trocar, etc, etc. Então, isso também estimulou as pessoas a terem conta bancária. Agora, isso é bom para a economia? É bom para a economia. É bom para a inclusão social? Sim, é bom para a inclusão social. Imagine, por exemplo, o seguinte. Uma pessoa que seja aposentada ou pensionista, ela pode ir no banco conseguir um crédito muito mais barato. Foge do agiota. É verdade que os juros bancários não são baixos. É só tomar cuidado, né? Casal de crédito, cheque especial, toma cuidado. Mas é muitas vezes mais barato que o agiota da esquina que cobra até 20% por mês para poder emprestar alguma coisa às pessoas. Então, isso aí também é importante. E com isso, então, a gente tem uma participação maior da população. E um outro detalhe, Maru, ontem. Lembra que a gente estava contando aqui um tempo atrás? Que na época da República Velha Brasileira, até os mortos votavam. Na véspera da eleição, a mulher era velha, e os mortos então pegavam o títulozinho de eleitor e iam lá votar. Logicamente, faltava no candidato ou no chefão, né? Do coronel local. E depois nós vimos o seguinte. Nós vimos que, passado o tempo, as portas aos cemitérios abriam por outro motivo. Na hora de receber a pensão ou aposentadoria do INSS. A gente já morreu. Mas, espera aí, morreu para você, filho grato. Nós continuamos recebendo aqui o auxílio ou aposentadoria do INSS. Agora, isso vai mudar um pouquinho. Por que razão? Porque com essa bancarização, vai facilitar a chamada prova de vida. Não vai precisar fazer mais prova de vida. Os mortos não vão precisar mais sair do cemitério, ir lá na agência bancária para dizer, olha, eu morri, mas eu estou aqui. Agora, com o simples fato do cidadão ter uma conta bancária e ele fazer qualquer translação da conta bancária, suponha que ele pagou alguma coisinha com o Pix. Aliás, o Pix ajudou muito. Suponha que ele fez um depósito. Isso é suficiente no cruzamento de dados, mas ele está vivo. Então, com isso, acabou aquela história, que aliás era um negócio terrível. Para ter uma ideia, tem 36 milhões de aposentados espalhados pelo país. 36 milhões de pessoas tinham que ir lá na agência ou no caixa eletrônico para dizer, estou vivo. Acabou. Não vai ter mais isso. Não há mais necessidade. Agora, para isso, é necessário que as pessoas todas sejam bancarizadas. ou qualquer outra atividade, cartão de crédito, cartão de débito, ou seja, alguma coisa que mexe com o CPF da pessoa. Então, isso tudo eu acho que fica melhor, fica mais fácil, mais leve. E menos burocracia, menos papel. Com exceção, logicamente, voltando aos aposentados de pessoas, pessoas idosas. Essas não vão precisar fazer nada. Essa pessoa, se porventura acontecer alguma coisa aí com a família, o INSS vai ser responsável por ir na casa da pessoa para pegar a assinatura dizendo que está tudo bem com ela. Então, você veja que bancarização é uma coisa que mexe mais do que com os bancos. Mexe com a economia, mexe com a cidadania, mexe com a facilidade do cidadão poder viver numa sociedade cada vez mais complexa como essa que nós estamos vivendo aí. Então, vamos em frente para ver o que vai dar. E procura-se técnico, hein, Heródoto? De futebol. Peraí, o que nós estamos falando? Eu estou falando de um assunto, você fala de outro? É só para encerrar, só para encerrar aqui. Procura-se um técnico de futebol. O que o Corinthians perdeu ontem, ela está me provocando. Olha aí, ó. É, o Silvinho está fora, viu, Heródoto? Não estou provocando, não. Também estou nessa, estou nesse barco junto com você. Vamos ver, nos próximos dias aí a gente, quem sabe, anuncie aí um novo técnico para o Corinthians. E aí a gente vai saber se o Heródoto gostou ou não. Eu não estou preocupado com o campeonato paulista, Michele. Eu estou preocupado com o campeonato mundial. Mundial. Emborar o campeonato mundial. Começou a secagem. É, parece que o time já saiu para ir lá para Arábia, para aqueles lá do Oriente Médio. Eu estava com a cabeça lá, nem percebi que o Corinthians perdeu ontem de virada para o Santos. É isso aí, Heródoto. Foco no mundial, então. Heródoto Barbeiro, a gente toma nota com ele todos os dias aqui no Nova Manhã. Obrigado, Heródoto. Boa quinta-feira. Até amanhã. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.